Fala aí galera, Billy John Joe aqui, olha só, Dragon Ball Budokai Tenkashi com o Vegeta, com o Vegeta, é, com o Ego né, que aqui é aquele modzinho, eu vou ver se eu tiro a música aqui, não sei se eu já tirei, Ah não, eu já tirei a música, eu já tirei a música, e porque a música fica muito alta né, vamos aqui ó, um duelo, batalha P&D, E olha só, já vamos escolher ele de cara né mano, olha só, olha só, fora uma Raikaisinha aí, o Ego né, o Vegeta é o Ego superior no caso né, seria isso, Vamos escolher aí o Veditão, brabo, e vamos ver o que temos mais aqui ó, O Goku, o Spadgin Blulu, e Migat no Goku, vamos escolher aqui Migat no Goku né mano, vamos escolher aqui só os brabo, O Cuopoft tá ali, Opa, Goku, Gohan, o Spadgin 4 mano, olha só o Gohan, o Spadgin 4, não é besta né, Vamos ver o que mais temos aqui, aqui eu tinha entrado no jogo só para dar uma testadinha e aí para ver se tava funcionando normal e agora vamos jogar mesmo lembrando que eu vou deixar o link aí para vocês baixarem esse jogo e pode acontecer o seguinte galera olha só o Supremo Senhor Kaioshin aqui mano ó Kaioshama seguinte eu tive um problema com esse jogo em específico que eu nunca tinha tido em nenhum outro jogo mas pode acontecer com vocês aí quem tá usando retro arte é o seguinte eu testei o jogo e tal funcionou só que aí é quando eu sair depois passou um tempo eu fui testar de novo o jogo corrompeu sozinho dentro do dentro do Xbox do retro arte sabe correu por sozinho sem eu mexer em nada tá ligado e se caso isso acontecer com vocês é só você é só você excluir o jogo e instalar de novo beleza e vai funcionar de boa vou escolher aqui os inimigos aqui forte aqui para lutar contra a gente aqui eu não sei se os outros personagens têm transformação diferenciada aqui e eu vi o céu tem alguma transformação diferente não é o céu júnior E aí E aí E aí E aí E aí e até o gol tem aqui grande mano vamos escolher ele e aí 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 e olha aqui mano granola velho e a tem uns vilãozinho aqui mano e tem tem personagens do af aqui também neros e a kefla aqui também beleza não acho que tá bom 4 contra 4 vamos lá e escolher uma fase legal aqui deixa eu pensar não vai essa primeira aí mesmo e tá bom E aí e o jogo o vegeta migate o brabo migat não é ego né aí ó roxão louco o bicho está para bem tá só nas bombas e aí Aí, tá da hora essa coloração aí, hein? Olha o que todo... Todo dark aqui. Ai, meu Deus. Ai. Ai, tomei. Só toma. Caraca, mano. Isso aqui é o poder normal, o tanto de vida que arrancou, mano. Foi duas barras. Mais de duas barras. Olha, quando tá com o poder, o poder volta, mano. É como se nem... Nem fizesse corte, mano. É como se ele fosse o Broly. Mas vamos usar o último poder aqui pra nós ver o que que é. É um Final Flash. É um Final Flash, né? Deve arrancar umas três barras de vida também. Ou mais. Ó. E aí? Olha só, rapaz. O Ki dele também vai enchendo... Pelo menos, olha o que parece, o Ki dele vai enchendo mais rápido, mano. Vamos lá, vamos ver se agora pega, hein? Pega, 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 pega. Aê, vamos... Ó. Eita, porra. Ô, louco. Veio de tão brabo demais. Vamos escolher outro personagem aqui. Ó, vamos escolher esse Supremo Kaiô-sama aqui, ó. O Kaiô-sama aqui é sugado, né, mano? O Kaiô-sama aqui é sugado, né, mano? Pra virar o Majin Buu gordo. Vamos ver o especial dele. Ah, esse especial aqui é o X-Cain, mano. Parece... Eu não tô lembrando, mas tem um personagem que já tem esse especial aqui. Eu não tô lembrando qual que é. Ai! Olha, me tornou ainda. É, tipo um Kamehameha que ele taca também. Ai, caramba! Ai! Aí, mano, tá maneiro isso aqui, hein? Esse mod aqui tá bom demais, mano. Tô curtindo. Vamos usar outro personagem... Ah, não. Vamos dar o último especial aqui pra gente ver qual que é. E a gente muda de personagem pra gente ver. E aí, vai dar um... Tá, porra! É, igual o outro poder lá, só que é mais forte, né? Vamos ver. Ah, não, mano. Vegeta de novo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem o Gohan Spies em 4. Vou escolher ele. Eita, nóis! Esse balão aí foi diferenciado, hein? Curti. De cabeça pra baixo. Ih, tomou o Papudo. Deu mole. Ainda tem aquele granola ali do time dele ainda. Vamos escolher aqui o Gohan. Vamos ver. Eita, porra! Ficou com o poder máximo. Nossa, mano. Ele ficou brabo, hein? Caraca, olha que foda, mano. Nossa, mano. Ficou foda esse bagulho ali. Ficou com a hora toda brilhante, mano. Que foda, mano. Caraca, da hora. É, agora o Gohan Spies saiu de 4, mano. Mano. Olha o analogo indo pro saco. O cara tá brabo ali, hein, mano. Ela ainda tomou. Que burro. Ai. Ô, louco. A máquina tá braba, rapaz. Toma. Aê. Aí você foi, né, Papudo. Aê. Toma, vamos ver. Boa. Ó, mano. Diferenciado, mano. Diferenciado. Gostei. Os poderzinhos. O bom é que eles colocam os personagens... Os personagens novos, mano. Mas eles colocam as habilidades novas, né, mano? Não é como aqueles primeiros mods que tinha. Nossa, o cara ficou rolando ali de umas meia hora. Vamos ver o balão. Ih, morreu. Caramba. Não, agora eu vou pegar aqui o Goku emigate, né, mano? Aí, ó. O Granola. E aí, tá com o Kamehameha de... Por assim que vai atacar uma Genkidama ali. Toma. Toma. Olha. Tirei. Nossa. Puuu, tirei. Ai. Pega. Aê. Ih. Muito da hora esse especial do Goku emigate, né? Nossa, eu quase tomei. Vamos lá. Kamehameha, aquele ali de golpezinho. Eita. Ô, seu arrombado. Ah, não era pra fazer isso não, mas tá bom. Ai. Ah, não. Tomei. Ah, mentira. Ah, não. Vou fazer especial agora só porque esse aqui não pegou. Eu achei que ia pegar, mano. Não pegou. O cara foi... Eu não quero matar ele ainda. Eu quero fazer o especial agora. Fiquei com raiva agora. Eu vou fazer o especial aí. Quero nem saber. Ah, eu fiz o teletransmissão aqui, mano. Não foi? O que é isso? O cara tá brabo. Ai, eu não vou conseguir fazer o especial. Só porque eu tô tentando fazer o especial, mano. Agora vai. Ah, mentira. Você tá de sacanagem, mano. Eu vou morrer e não vou conseguir fazer o especial. É muita sacanagem. Um golpezinho que eu tomar aqui eu morro. Não! Ah, não, mano. Ah, mas tá bom. Pelo menos a gente viu o especial do Granola aí. Caraca. Tá bom, né? Vamos matar esse maldito agora. Fazer o quê? O cara quer ganhar, mano. O cara é diferenciado. Ô, louco. O cara é diferenciado. Virado na desgraça. Ó. Já dizia esse mizinho, pois. Morre logo, maldito. Olha só. Por que eu não quero teleportar, mano? Eu tentei fazer o... Tele-transmissão aqui no Kisda. Oxe. Morreu. Eu tava tentando ganhar de um jeito bonito, né? Mas fazer o quê? Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. E é isso aí. Se inscreve se for novo aí no canal. E é nóis. Deixa seu like. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.